O que você quer com ele, moço? O que você quer com ele, moço? E o gaúcho, como que faz? Tu vai? Tu vai lá na igreja hoje? É assim? Tu queres? Tu vai pra igreja hoje, né? Tu vai pra igreja... Tu vai pra igreja hoje, né? Eu lembro que quando eu morei em Santa Catarina, quando eu voltei pra São Paulo, eu falava muito, com muito sotaque. Eu nem percebia. Aí depois foi voltando, algum sotaque paulista. Mas eu amo os sotaques diferentes. E aí, gente? Eu tomei um banho. Hoje foi um dia bem cansativo. Eu acordei muito cedo. Fiquei no hospital com meu pai. Ele só foi internado pra fazer uma cirurgia 4 horas da tarde. Então, a gente ficou lá desde aquela hora da manhã até 4 horas da tarde pra ele ser internado. Aí eu vim pra casa, tomei um banho, porque eu tava muito cansada, com muita fome. Inclusive, agora quando eu acabar a cirurgia dele, eu vou ter que voltar pra São Paulo dirigindo pra buscar ele. Quando eu dormir também vou esmaiar, né? O dia que matou a saudade já tá brincando lá. Não quis nem saber. Parece que o meu filho e o meu bebezinho tá crescendo, né? Tá ficando mais independente. Ai, ai. Tô com soninho. Comi agora umas besteirinhas só pra... Esforçar a fome enquanto minha comida não chega. Nossa, eu tô com muito sono. Ai, acorda cedo. Faz tempo, hein, que eu não tinha acordado cedo desse jeito. Tipo, na época da escola. Tá mó vontade de voltar a dormir. Tchau. Gente, bom dia. Eu que viajo hoje, daqui a pouco inclusive, e aí eu deixei pra fazer minha mala em cima da hora. E eu acabei de descobrir que eu não tenho mala. Vocês conhecem alguma loja de mala em São Paulo que conseguiu, tipo, me entregar agora? O que é que passa na cabeça dela? O que se passa na cabeça dela? Tô muito feliz porque aqui, na casa da minha amiga, eu tenho meu próprio quarto. Suíte João. Esse é o seu. A gente clica aqui, ó, diz que é lá pro seu quarto. Então eu me sinto muito segura e protegida na sua companhia. Eu sei que eu nunca estarei só. Não dá, deixa eu tomar minha vitamina. Chegamos, né, filho? Vem, vem. Eu vou abrir. Pera, mas isso daí é a vitamina da mamãe. Tá bom? Eita, meu Deus do céu. Olha, como? Tá, então tá. A babá do Jake trouxe o passo de dente. Vou pegar dela e prestar. Trouxe minhas vitaminas, vou tomar agora o meu magnésio. O meu é da Human Doctor, pra quem quiser a indicação. Enfim, acredito ter trago quase tudo que eu vou precisar. Mas o que o Jake precisa, eu trouxe tudo. É, meu amor. Pera aí. Que delícia, docinhos. Tá, ó, docinho vegano. Ah, ah. Que delícia, docinho vegano. 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 Obrigado.